Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Inhaúma, no Rio de Janeiro. E hoje irei contar para vocês a história de Tânia. Tânia, ela foi assassinada pela Fera da Penha. Como se deu essa história? O pai de Tânia, que era casado com sua mãe e vivia uma vida tranquila, de repente começou a se ausentar um pouco de casa. Nesse se ausentar, se deu porque ele estava tendo caso com uma outra mulher. E esse caso, que ele tentou manter as escondidas por algum tempo, mas sem muito sucesso. Pois quando ele percebeu que a sua esposa estava desconfiando, que algo estava errado, ele não teve outra saída, a não ser chamar a sua amante e com medo que a sua esposa descobrisse, ele resolveu terminar com ela. Mas a sua amante, inconformada com o término do relacionamento, jurou que iria tirar dele algo que ele amava muito. E com isso, ele ficou muito assustado, mas não deu muita importância. E seguiu a vida normalmente. Essa mulher, se sentindo destruída por ter sido largada por ele, resolveu armar um plano cruel. Primeiro, ela alugou uma casa para morar bem próximo à casa onde ele morava. E nesse morar bem próximo, ela acabou fazendo amizade com a esposa daquele que já tinha sido o seu amante e que havia terminado. Ela se tornaram grandes amigas, se encontravam sempre na rua. Pois a mãe de Tânia saía para caminhar, ela ia junto. A mãe de Tânia ia no mercado, ela ia junto. A mãe de Tânia a levava na escola, ela ia junto. Com isso, elas se tornaram grandes amigas à escondida do marido, que não sabia do que estava acontecendo. Certo dia, ela resolveu ir na escola onde Tânia estudava. E se passou pela mãe de Tânia para pegar a criança, alegando que iria levá-la para casa. Com isso, ela tirou a criança da escola e ficou rodando com ela durante a tarde toda no bairro da Penha. Ficou circulando por vários locais. De repente, ela teve a ideia de colocar em prática a sua vingança que ela havia planejado. Ela levou Tânia para um local onde se matava gado. E nesse matar gado, juntavam-se vários urubus que estavam ali para se alimentar daqueles restos que ficavam. Nessa tentativa de se vingar, ela estava armada com um revólver calibre .38. E ela disparou um tiro na cabeça da jovem Tânia, que veio a falecer. Mas ainda não satisfeita, ela tentou, de certa forma, se livrar das provas. Ou seja, do corpo de Tânia. Com isso, ela resolveu colocar fogo nesse corpo. para dar fim a essa tragédia. E com isso, ela pegou e avisou o pai. Eu acabei de tirar de você aquilo que você mais amava. Estou aqui para contar o vídeo. Estou aqui para contar nesse vídeo a história de Tânia. Uma criança inocente que foi assassinada por compreensão dos adultos, por ignorância por parte dos adultos que só pensam na vingança. E descontaram esse ódio, essa amargura, essa vingança sobre ela. Estarei mostrando o túmulo dela, pois ele recebe várias visitas. Ele é enfeitado com várias bonecas que as pessoas trazem chupetas para essa criança. Então, estarei mostrando para vocês agora. Vamos lá. Esse aqui, pessoal. O túmulo da Tânia. Tânia é uma jovem que foi assassinada com apenas 4 anos. O túmulo dela, vocês podem ver que é rosa. Tânia é um túmulo rosa. E aqui as pessoas tiram cópia dessas fotos e colocam aqui as cópias. Podem ver aqui um anjinho. Então, esse é o túmulo da Tânia, pessoal. Estou mostrando para vocês aqui. Na parte de trás, tem um local aqui onde as pessoas acendem velas para ela. Vocês viram o cemitério, como ele é. O cemitério é ainda com bastante túmulos elevados. Cheio de cruzes. Estou mostrando rapidamente para vocês. Fica próximo aos morros aqui do Rio de Janeiro. E aqui está o túmulo dela, no corredor principal aqui do cemitério. Aqui tem chupetas. O pessoal traz muita chupeta para ela. O crime, pessoal, aconteceu em 1960. Neide Maria Lopes é considerada a fera da penha. Ela matou aqui na zona norte do Rio de Janeiro a criança Tânia, que tinha apenas 4 anos. E ela era amante do pai da criança. Após planejar o crime por meses, né, pessoal, ela colocou em prática o que ela iria fazer. pode ver o túmulo dela pintado, muito bonito mesmo, o túmulo. O caso, pessoal, ocorreu no dia 30 de junho de 1960 e chocou a sociedade brasileira na época, tendo sido amplamente divulgada pela mídia. A fera da penha, pessoal, até hoje, ela é viva e ela mora sozinha. Ela morou no início com seus pais, depois que cumpriu a sua pena na cadeia, né, ela ficou presa durante alguns anos. Depois que ela foi solta, ela ficou morando com seus pais que vieram a falecer e ela, hoje em dia, mora sozinha. Ela tem um pouco mais de 70 anos, mas, dificilmente, ela sai na rua e as pessoas não veem ela conversando com ninguém. Ela vive totalmente isolada dentro dessa casa. E quando alguém a vê na rua, ela está sempre só. Então, essa é a nossa homenagem para essa criança que perdeu a sua vida. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a menina Tânia. Foi um prazer imenso ter feito esse vídeo. Muitas pessoas estavam pedindo. Eu não poderia deixar de vir ao Rio de Janeiro dessa vez e contar essa história. Uma história muito interessante, chocante, e que as pessoas, por egoísmo, por ganância, por tentar ser dono do outro, acabam tirando a vida de um inocente. Nós temos na vida, pessoal, que tomar muito cuidado com as pessoas que nós colocamos na nossa vida. Sejam amigos, sejam aqueles familiares que nunca aparecem, mas de repente surgem do nada, ou pessoas que nós encontramos no dia a dia. Tome muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida. de cada 100 pessoas que você coloca na sua vida, apenas 2, 3 querem ver o seu bem. Elas podem até querer que você esteja bem, mas só quando elas estiverem melhor do que você. Porque quando não acontece isso, até dos seus problemas elas passam a ter inveja. tenha atenção às pessoas que você coloca na sua vida. Essa é a minha homenagem para essa criança. Tânia.